Música Estamos aqui para mostrar o que é positivo. O prefeito Vitório Medioli em coletiva de imprensa apresenta a UPA Norte que será inaugurada no próximo dia 9 de junho. É uma emoção muito grande para a gente estar aqui hoje para dar para vocês essa notícia que finalmente a UPA Norte vai funcionar. Esta UPA estava parada desde 2012, não foi ativada. Encontramos ela abandonada, depredada, foi arrancado todo o sistema elétrico, tubulações de ar-condicionado, pia, porta e estava totalmente destruída. Nós fizemos uma análise dessa estrutura. Dava para aproveitar, muita coisa dava para aproveitar, mas precisava ser ampliada e conformada a esse tipo de atendimento. de atendimento, 1.200 e hoje chega a 1.900 metros quadrados. Foram acrescentados cerca de 700 metros quadrados, foram demolidas as paredes, foram construídas outras, fui melhorar na qualidade, fui substituído, fui colocado o ar-condicionado. Nenhuma UPA hoje em Betim tem ar-condicionado. É uma série de requisitos de conforto até para os próprios pacientes. Cada atendimento tem na sua sala, coisa que uma UPA precisa ter. E nas outras UPAs que nós tínhamos, muitos desses procedimentos não haviam um local delicado. A aplicação do hospital, nós queremos deixar Betim, no final de 2020, como um município absolutamente conformado dentro das regas, na quantidade e na qualidade necessária à população. A opção principal é onde vai ter o acolhimento aos pacientes feitos imediatamente. Consultório de classificação adulto, um consultório de classificação infantil.